Chiquinho CDs, o Potência de Chique Chique Você pensou que ia ficar com tal de milu Agora sou eu que não tô querendo tu Você brincou demais me chamando de bebê Mas hoje eu não faço nem questão de te ver Quando estava comigo chamava casal raiz E eu dando de tudo só pra te fazer feliz Agora ficou sol, não é mais minha delicinha Eu não sou criança, pra me enganar com balinha Ex-Milu, ex-Bebê, ex-Casal raiz Vejo que cê foi perder Ex-Milu, ex-Bebê, cê já foi minha delicinha Agora ex-Você, ex-Milu, ex-Bebê Ex-Casal raiz Vejo que cê foi perder Ex-Milu, ex-Bebê, cê já foi minha delicinha Agora ex-Você Contagem para shows? 7, 7, 9, 9, 9, 4, 4, 4, 1, 36, 7, 4, 9, 9, 9, 5, 3, 6, 3, 0, 2 Quando estava comigo chamava casal a is E eu dando de tudo só pra te fazer feliz Agora ficou sol, não é mais minha delicia Eu não sou criança pra me enganar com balinha Ex-Milu, ex-Bebê, ex-Casal a is Vejo que cê foi perder Ex-Milu, ex-Bebê Seja foi minha delicinha, agora ex-você Ex-Milu, ex-Bebê, ex-Casal a is Vejo que cê foi perder Ex-Milu, ex-Bebê Seja foi minha delicinha, agora ex-você Ex-Milu, ex-Bebê Seja foi minha delicinha, agora ex-você Ex-Milu, ex-Bebê Vê se não muda de assunto, você não tá entendendo Conta-se para a show 779944126 99815957 Zé do Réus Produções Deixa de moído Para de piseiro Para de comentar Que eu sou cachaceiro Você vive dizendo Que eu não sou decente Já disse um ditado Que marido e mulher nunca foi parente Quando vai embora A desgramada só fala mal da gente Por isso que eu disse pra ela, vem assim, ó A resposta que eu te dou É o silêncio Vê se não muda de assunto, você não tá entendendo A resposta que eu te dou É o silêncio Vê se não muda de assunto, você não tá entendendo Deixa de moído Para de piseiro Para de comentar Que ele é raparigueiro Você vive dizendo que seu marido Não é um homem decente Já disse um ditado A resposta que eu te dou É o silêncio É o silêncio Vê se não muda de assunto, você não tá entendendo A resposta que eu te dou É o silêncio 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 Olhei para uma gatinha, você aí, e chamei pra explicar Ela olhou bem nos meus olhos, e disse eu não sei dançar Eu falei me acompanhe, vem cá que o baixinho vai te ensinar Ela ficou muito tímida, e nada me respondeu Não falou se aceitava, ou se queria aprender com eu Eu falei pra ela assim ó Eu te falei, pode vir me acompanhar A nova dança do esfrega, Leozinho e Cia vai te ensinar Ela me disse, você tem a cara de pau Cabelo do peso estrega, e a galera estrega com os albis Estrega, estrega, eu não sei dançar Estrega, estrega, eu vou te ensinar Estrega, estrega, a dança sensual Estrega gostosinho, venha, 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 venha Estrega mamãe, eu não sei dançar Estrega papai, que o bicho vai pegar Estrega sem produções, a dança se sumam Você é do guarda produções, venha aprender com os albis Ontem eu saí sozinho, Ave Maria Com vontade de dançar Olhei para uma gatinha Estrega, e chamei pra estrega Ela olhou bem nos meus olhos E disse, eu não sei dançar Eu falei, me acompanhe Vem cá, que o baixinho vai te ensinar Ela ficou muito tímida E nada me respondeu Não falou se aceitava Ou se queria aprender com eu Comigo aqui, Gunzal, venha Eu te falei, nenê Pode vir me acompanhar A nova dança do Estrega Sucesso que o baixinho vai mostrar Ela me disse, oh sal Você tem a cara de pau Você tem a cara de pau Eu disse a dança do Estrega Sucesso que lançou o poesão Estrega, Estrega Eu não sei dançar Estrega, vai, vai Estrega, vai Todo mundo estregando Estrega A dança sensual Todo mundo gosta assim, oh Estrega, Estrega Eu não sei dançar Estrega, Estrega Eu vou te ensinar Estrega, Estrega A dança sensual Estrega gostosinho Venha aprender com o Zal Estrega, Estrega Eu não sei dançar Estrega, Estrega Eu vou te ensinar Estrega, Estrega Não há quem aguenta Estrega gostosinho Com o baixinho da sofrência Estrega, Estrega Todo mundo estregando Arroja, Arroja Estrega, Estrega Estrega, Estrega Por que se esconde Por que você se esconde Não se esconde Não se esconde Não, filha Olha a sofrência É o baixinho da sofrência ao vivo Hoje saio pelas luas A procura de um grande amor Depois que a canção não deu jeito Ela foi embora Nunca mais voltou Já não sei mais o que faço Já não sei pra onde vou Se continuo a procura Ou se vou ao rumo De um novo amor Mas o telefone não para À noite não consigo dormir Quem será essa mulher Que liga toda noite Restrito pra mim Quem será, quem será Quem será essa mulher Quem será Que liga toda noite Restrito E não fala o seu nome Por que se esconde Por que você se esconde Não tem jeito Não tem jeito não Se você não sabe o que é amor Nem tão pouco paixão Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não, viu? Hoje o estúdio Estourado em barreiras Hoje saio pelas ruas A procura de um grande amor Depois que a canção não deu jeito Ela foi embora Nunca mais voltou Já não sei mais o que faço Já não sei pra onde vou Se continuo a procura Ou se vou ao rumo De um novo amor Mas o telefone Mas o telefone não para À noite não consegue dormir Quem será essa mulher Que liga toda noite Restrito pro baixinho Oh, paixão Por que? Quem será essa mulher Quem será Quem me liga toda noite Restrito E não fala o seu nome Porque se esconde Porque você se esconde Não tem jeito Não tem jeito não Se você não sabe o que é amor Nem tão pouco paixão Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Chiquinho CDs Foi gostoso demais O que a gente fez Foi gostoso demais Você quer outra vez Cheguei no ponto G E consegui fazer O que o seu ex não fez Cheguei no ponto G E consegui fazer O que o seu ex não fez Sucesso do baixinho Na sua frente Alô, desde mais família É nóis Alô, da academia Power Fitch A melhor de dizer Toca Magalhães Saúde em primeiro lugar Você estava tão perdida Que bom que te encontrei Você estava com frio Com meu corpo te esquentei Você estava tão carente O meu amor Eu te dei Eu fiz tudo Com jeitinho Se apaixonou no baixinho Se apaixonou no baixinho E nunca mais vai lembrar do seu ex E já era Foi gostoso demais O que a gente fez Foi gostoso demais Você quer outra vez Cheguei no ponto G E consegui fazer O que o seu ex não fez Cheguei no ponto G E consegui fazer Tudo o que ele não fez Fazer nome Chefe das novinhas Você estava perdida Que bom que te encontrei Você estava com frio No meu corpo te esquentei Você estava tão carente O meu amor eu te dei Eu fiz tudo com jeitinho Fiz um amor safadinho E nunca mais vai lembrar do seu ex Sabe o que? Foi gostoso demais O que a gente fez Foi gostoso demais Você quer outra vez Cheguei no ponto G E consegui fazer O que o seu ex não fez Cheguei no ponto G E consegui fazer Tudo o que ele não fez Tinha um estudo de barreira Mas estourado do oeste Chiquinho CDs Essa é minha história A história da roça Lá do campo do Silva da Grota Nunca negue suas origens Obrigado minha mãe E quando eu morava na roça E pensava em cantar A minha mãe falava comigo Deixar de besteira Salvar e trabalhar Eu falava assim manhã O que a senhora vai ver Eu cantar pra todo mundo E o povo comprar O meu CD Esse sonho eu realizei Hoje falo com emoção Com Léo e Cia e Cabo e Ludo Com meu amigo Zeno E zero gás da produção Obrigado mamãe De todo coração Deus me iluminou Meus fãs me abraçou Hoje eu sou do povão Agradeço a manhã Por tudo que eu sou agora Voltei a ser criança E quero dormir Nos braços da senhora Minha mãe Eu te amo Minha mãe Para os mamães do Brasil Aos filhos Dê valor a sua mãe Porque sua mãe É tudo na vida da gente Viu? Dona Val E quando chegava a noite Que eu ficava cantando na porta Os visitos me chamavam de dois E outros diziam Esse eu idiota A minha mãe falava comigo Oh, sal Tá na hora de dormir E o meu pai do outro lado Falava a ganda, filho Que eu quero ouvir Meu velho asma Esse sonho eu realizei Hoje falo com emoção Agradeço a todos meus fãs Porque se meus fãs Eu não sou nada não Obrigado mamãe De todo coração Deus me iluminou Obrigado mamãe Dona Val Eu te amo Alô Zé Filho Ele chega embriagado Eu já peguei pra ela Deixa dele Mas ela tem dó Só tem medo de você Não bate nela Toma vergonha Quem muito bate Um dia apanha Não bate nela Não faz ela sofrer Essa mulher não te ama Nós tem medo de você Estou sabendo que a mulher que eu amo Está passando pelo caso constrangido Além de trabalhar o dia inteiro Quando é noite ainda apanha Quando é noite ainda apanha do marido Eu quero encontrar com esse cara Eu vou ensinar ele como é Eu vou encher ele de porrada Pra ele não bater mais em mulher Eu vou encher ele de porrada Pra ele não bater mais em mulher Se enganar ela canta assim ó Não bate nela Toma vergonha Quem muito bate Um dia apanha Não bate nela Não faz ela sofrer Essa mulher não te ama Só tem medo de você Não bate nela Toma vergonha Quem muito bate Um dia apanha Não bate nela Não faz ela sofrer Se ela te trocou pro outro Por que não sentia prazer? Chiquinho CDs Um potência de chique-chique As horas não passam Preciso te ver Você e meus braços Me enchendo de amassos É mais que prazer Isso é amor Ou é paixão Não sei explicar Só sei que tá maltratando O meu coração Não faz assim Volta amorzinho Enquanto você não voltar Eu vou bebendo e sofrendo Na mesa de um bar E pra cantar comigo Eu vou chamar ele Zal Baixinho da sofrência Chega mais arruinado Deixa comigo Zeno Ribeiro As horas não passam Preciso te ver Você e meus braços Me enchendo de amassos É mais que prazer Isso é amor Ou é paixão Não sei explicar Só sei que tá maltratando O meu coração O coração Não faz assim Volte amorzinho Enquanto você não voltar Eu vou bebendo e sofrendo Na mesa de um bar Isso é amor Ou é paixão Não sei explicar Não sei explicar Só sei que tá maltratando O meu coração O coração sofrendo Não faz assim Não faz assim Chiquinho CDs Chiquinho CDs Ou potência de Chique Chique Quem eu quero Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer A rocha A rocha chefe da torrinha Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Meus parceiros Baixinho Delivery Quero pizza Só te liguei Foi só pra te ouvir E falar que está difícil E falar que está difícil Sem você aqui Nossa cama está tão fria Nunca mais Nunca mais eu voltei lá A minha vida agora É viver na mesa do bar É viver na mesa do bar O que? O que? O que? Caçou nessa saideira Eu não vou te atrapalhar É que o amor da minha vida Acabou de me deixar Caçou Me faça um favor Hoje eu não tenho Pra onde ir Essa noite deixa Eu dormir aqui Só te liguei Pra te dizer que ainda Estou no bar E o garçom falou Que ele vai fechar E se eu te liguei Foi só pra te ouvir Por quê? E falar que está difícil Sem você aqui Será se dá? A nossa cama está tão fria Nunca mais eu voltei lá Nunca mais A minha vida agora É viver na mesa do bar Canta, Caçou Caçou nessa saideira Que eu não vou Te atrapalhar É que o amor da minha vida Acabou de me deixar Caçou me faça um favor Hoje eu não Hoje eu não tenho Pra onde ir Essa noite deixa Eu dormir aqui Caçou Caçou me faça um favor Hoje eu não tenho pra onde ir O sucesso vai chegar em Camaçari Escuto o bastinho da sofrência em Camaçari Já ouviu o compositor Chiquinho CDs, oposência de Chique Chique Eu me apaixonei, me entreguei Nunca imaginei, gostar de alguém assim Meu coração bandido se transformou Meu Deus, isso é amor E o que será de mim? Mas se foi tudo ilusão Só o tempo é quem vai dizer O preço alto da solidão Se for preciso, eu pago pra ver Deus, traz essa mulher pra minha vida Sem ela me vejo sem saída Vou no desespero e vou enlouquecer Oh Deus, eu amo demais essa mulher E faço tudo o que ela quiser Mas não vivo sem o beijo seu Capricha, capimundo na guitarra Oh, sofrência, trem Canta, baixinho Deixa comigo, Lauzinho Mas se foi tudo ilusão Só o tempo é quem vai dizer O preço alto da solidão Se for preciso, eu pago pra ver Deus, traz essa mulher Deus, traz essa mulher pra minha vida Sem ela eu me vejo sem saída Estou no desespero, vou enlouquecer Oh Deus, eu amo demais essa mulher Faço tudo o que ela quiser Só não vivo sem os beijos seus Oh Deus, oh Deus Oh Deus, traz essa mulher pra minha vida Sem ela eu me vejo sem saída Estou no desespero, vou enlouquecer Oh Deus, eu amo demais essa mulher Faço tudo o que ela quiser Só não vivo sem os beijos seus Sem os beijos seus Sem os beijos seus Eu falava Que o mundo ensina a viver Aprendi com você A seguir minha estrada Sou querido por onde eu passo Todo mundo me adora demais Hoje estou ensinando a meu filho Pra andar nos caminhos que eu andei com meu pai Sei Sei Que por onde eu sou Que por onde eu estiver Que por onde eu estiver Pai eu te digo com fé Estou orando por onde eu estou Estou orando por ti As vezes eu saio na rua Tudo que vejo me lembra você Quando você chegava num bar E mandava tocar o meu CD A vida A vida às vezes é cruel E nós temos que aceitar Quem a gente mais ama na vida O dia vai embora e nunca mais vai voltar Sei Que por onde eu estiver Pai eu te digo com fé Que estou cantando é pra ti Eu lembro Dos momentos entre nós Te confesso, Osmar Que você é meu herói Te confesso, meu pai Sempre será meu herói Osmar, meu herói E aí Legenda por Sônia Ruberti